Eu sempre fui criada dentro de um sistema rígido dentro da igreja, tinha que cumprir com o que os meus pais me obrigavam a cumprir. Mas não porque eu fui orientada por conta de missão, visão, valores, princípios, pra eu entender o motivo de eu estar seguindo aquele padrão comportamental. Eu apenas seguia porque me falavam que deveria seguir, esse era o certo. Então por mais que eu frequentasse a igreja, dentro do meu coração, existiam outras curiosidades, tentar entender outros locais, outras religiões e tal, que não era ensinado e orientado dentro da minha casa. E os meus pais tinham, eram os amigos dos pastores. E o filho do pastor, ele era super gatinho. E desde menina eu sempre era apaixonadinha por ele. Mas ele era um escroto comigo e sempre me tratou mal. A não ser quando ele queria alguma coisa comigo, um favor, um pedido, uma ajuda. Aí ele era um docinho comigo. O tempo foi passando, na verdade passaram uns anos, né? Eu cresci um pouquinho mais, cheguei nos meus 16 anos de idade. E teve um dia que nós fomos comer na casa desse pastor. E lá estava o filho dele, que também já estava mais velho. Já estava até morando sozinho e na casa dele e tal. Ali os nossos pais ficaram numa sala e nós ficamos os jovens em outras, né? E eu dei o meu primeiro beijo nele. E eu já gostava dele. Nossa, eu fiquei apaixonada, né? Minha cabeça era... Ele antes me tratava mal porque eu era uma criança. Agora eu sou mulher, então ele me vê com outros olhos. Eu adicionei ele nas redes sociais só depois do primeiro beijo. E nós começamos a conversar. Papo vai, papo vem. Ele me convidou pra ir até a casa dele. Eu falei pra ele pra gente ir pra algum lugar, tá? Ele falou, não, vem pra cá. Falei, tá bom. Mas eu fiquei com medo de ir sozinha. E também sabia que se eu pedisse pros meus pais? Nunca, nunca que eles iam autorizar. Então eu decidi sair escondida. Mas por medo de ir sozinha, eu convidei uma amiga pra ir comigo. Lá fomos nós. Pegamos o Uber. Não era tão longe, mas também não era tão pertinho assim. Quando nós chegamos lá, era um lugar um pouco assim perigoso. Era tipo uma comunidade. E em vez dele descer pra receber a gente, ele pediu pra gente subir. E a gente subiu morrendo de medo. Três horas da madrugada. Beleza. Entramos, fomos lá na casa dele. Foi um pouco assim, mas foi tranquilo. Acabamos ficando. A gente ficou. A gente se envolveu. A gente se pegou. Foi meu primeiro, digamos, minha primeira vez fazendo o que eu estava fazendo. Quando nós terminamos tudo, que a gente saiu, eram umas cinco horas da manhã. Demoramos mais ou menos uma hora ali na casa dele. A gente saiu. Ele simplesmente falou que estava cansado, que a gente precisava ir embora. Entrou pra dentro da casa dele, fechou a porta e deixou eu e a minha amiga. Do lado de fora. Sozinha. Naquele horário, na localização que a gente estava, quem disse que o Uber queria aceitar a viagem? Nada desse Uber aceitar a viagem. Eles cancelando, cancelando, decidimos voltar nós duas sozinhas. Eu peguei e voltamos andando pra casa. Chegamos em casa seis horas da manhã. Foi uma hora andando. Pensa. Então não era tão longe, mas também não era tão pertinho assim. Quando eu cheguei em casa, eu chorei muito. Tomei um banho e fiquei muito mal, porque na minha cabeça ele tinha me usado. Ele me usou e me jogou fora. Igual como se eu fosse um nada. Como se eu fosse um lixo. Como se eu fosse um iFood. Que você pede, vem com embalagem, depois você joga a embalagem fora. Sabe? Nossa, me senti péssima. Muito mal. Minha tentativa de tentar atacar ele. O que eu fiz pra me defender? Dei em cima do amigo dele. Comecei a bater papo com o amigo dele. Aí bati papo aqui, bati papo ali. O amigo dele queria me ver. Também de noite. Do mesmo jeito que ele. Eu fui e convidei aquela minha amiga que foi comigo. Minha amiga falou que não tinha como. Que a mãe dela não tinha deixado ela dormir na minha casa. Então eu, com medo de sozinha, falei pra ele que eu não iria. Que a gente podia marcar pro outro dia. No outro dia ele já tava todo estranho, frio comigo. De duas, um. Ele apelou, porque era noite passada, não deu certo. Ou ele tava com outra. Eu fui e falei, ah, você quer saber de uma coisa? Não vou ficar por baixo, não vou ficar chorando. Então, acabei respondendo um direct de um amigo que tinha me mandado mensagem. Ele já veio vir dando em cima de mim, mas eu nunca correspondi. Eu decidi corresponder. Nós marcamos de nos encontrar. Só que eu falei pra ele assim, a gente ia pra casa dele, né? Eu falei pra ele assim, leva um amigo seu pra minha amiga. Ele falou, tá bom. Lá foi eu e a minha amiga pra casa desse meu novo boy que eu tava conhecendo. E do amigo dele. Enquanto ele levava o amigo dele. Detalhe, tudo escondido, tá? Meus pais não sabendo de nada. Quando eu cheguei lá, eu simplesmente apaixonei pelo amigo do boy que eu queria. Só que o boy, o amigo, era pra minha amiga. Só que a minha amiga não quis ele. E aí, eu, muito inteligente pra não perder a oportunidade com os dois, decidi ficar com os dois. É uma coisa que eu não me orgulho. É uma coisa que eu não acho bonito. O negócio é que eu comecei a ficar, a, tipo, ter papo, a conversar e ter mais sinergia com o amigo do boy. E o tempo foi passando e nós começamos a nos aproximar. Ele até ficou comigo outras vezes. A gente conversava, ele era muito cabeça, ele era muito inteligente. Ele era um cara bom. Ele era um cara assim, nós não tínhamos nada, mas ele era preocupado. Ele se preocupava comigo. Ele cuidava de mim. Ele era carinhoso. Ele era um cara bondoso. Mas, é claro que tudo isso não foi suficiente pra ficar com ele. Logo, ele se afastou e começou a namorar com outra garota. Assumiu o relacionamento com outra menina. E eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal, muito abalada com toda essa situação. Sempre me perguntando, sabe, mas por que que ele não quis ficar comigo? O que que será que eu fiz de errado? Gente, nítido. É nítido que eu fiz de errado. Como que alguém, né, de fato, um cara que quer ter um relacionamento igual ele, que logo o primeiro que quis namorar e que ele se apaixonou, ele assumiu um relacionamento, por que não fui eu? Porque ele me conheceu nas orras, digamos assim, né? Ele me conheceu mentindo pra minha mãe. Ele era pra ficar com a minha amiga e eu que fiquei com ele. E além de ficar com ele, eu ainda fiquei com quem eu ia ficar. Então, eu fiquei com os dois ao mesmo tempo. Quando ele olha pra mim, provavelmente ele deve ter uma olhar de quê? De que eu não sou uma mulher pra namorar, eu não sou uma mulher pra ter um relacionamento, eu sou uma mulher que fica, digamos, com o boy que era pra amiga, que fica com dois ao mesmo tempo. Foi totalmente ao contrário de tudo que eu queria, de toda a expectativa, de tudo que eu imaginei pra mim. Até hoje eu ainda sofro. Ele tá num relacionamento, eu sofro. Eu gostaria que nós ficássemos juntos, né? Minha mãe, quando ela descobriu, nossa, ela brigou muito comigo, muito, muito. Claro que ela não sabe da metade do que eu tô contando. Mas ao mesmo tempo, ela demorou também muito pra descobrir. Porque o tanto de coisas que eu fiz, talvez se ela tivesse me impedido, tivesse descoberto antes, eu não teria passado por algumas situações, eu não teria feito algumas coisas, né? Tinha me poupado de certos tipos de lembranças, memórias e sentimentos. E hoje eu fico me sentindo muito mal, tentando me limpar da culpa, sabe? De ter perdido alguém bacana, acreditando que talvez se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu estarei com ele. Mas a verdade mesmo é que tudo precisa de ter um limite e provavelmente a impressão é a que fica, né? Ele poderia sim ter assumido algo comigo, mas eu acredito que ele talvez não gostaria de ficar com alguém que o amigo também já ficou. Então, por isso que eu não fui escolhida. Isso me fez tomar um pouco mais de percepção sobre as minhas atitudes, começar a me colocar num lugar onde eu mereço estar. E não é porque eu sempre fui crescer sendo obrigada a seguir um padrão de comportamento, que agora que eu tenho mais liberdade, eu não vou agir com sabedoria, com conhecimento, eu vou agir como uma imatura que não sabe nada da vida. Afinal de contas, eu tenho que seguir um padrão, mas eu sei o que é certo e o que é errado. E acaba que esse peso de sempre ter feito certo fez com que eu crescesse querendo fazer algumas coisas de errado pra experimentar desse sentimento. Então, eu tô tentando ainda entender o que tá passando por dentro da minha mente, talvez eu precise fazer umas terapias pra conseguir entender um pouco melhor, mas essa é a minha história e gostaria de um conselho, uma opinião do que vocês, de fato, acham da minha atitude, do meu comportamento e da minha criação. Oi, Maquete, tudo bem com vocês? Essa história tem dois pontos. O ponto um é o fato dos pais obrigarem os filhos a frequentar a igreja, obrigarem os filhos a ler a Bíblia, obrigar os filhos a estarem em ambientes onde, às vezes, eles não sabem o que eles estão fazendo ali. Pra que você quer guiar o seu filho, guie, mas guie orientando, guie com palavras, não só obrigue com que ele vá pra igreja. Ensine, né, que existe um caminho, por que existe esse caminho, e deixe-o livre pra conhecer os seus passos, da forma dele, no tempo dele, com respeito. Tem muitos pais que não escutam seus filhos, que não respeitam o tempo dos seus filhos, que não respeitam o pensamento e o sentimento deles, fazendo com que eles bloqueiem totalmente todo e qualquer tipo de foco. Em vez dele amar aquilo que o pai tá ensinando, ele pega raiva, ódio, né, decepção, e acaba experimentando coisas que nunca experimentaria pra suprir, talvez, um lado da história, né, igual essa história, ela é o exemplo total disso. Essa menina quis experimentar coisas ruins e coisas erradas, porque a vida dela sempre foi fazer tudo muito certinho. Quando ela perdeu a linha, ela perdeu a linha com toda a falta de orientação, do mesmo jeito que não orientaram pra parte positiva, não ia ter orientação pra parte negativa, né. Então, ela só fez, sem saber das consequências, sem saber do que realmente poderia acontecer depois, e hoje ela tá aí, carregada de traumas, de bloqueios, que precisa, com certeza, de apoio, de um olhar, né, de paz em cima, protegendo e guiando. Então, se você também já passou por isso, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo.